Rapaziada, olha o Vion caindo, mano Mano, olha o Vion caindo, velho Mano, olha o Vion caindo, mano David, o avião acabou de cair O avião acabou de cair aqui, olha lá A fumaçona Ia cair aqui dentro da escola E passou reto e caiu pra lá Não é lá Cuidado de explodir, meu, cuidado Não tem o que fazer